Minutos de Sabedoria Número 3 Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Tchau. Tchau.